Olha pra você ver como é que é a natureza. Vou mostrar pra vocês aqui o... Quero que era. Tá vendo ali? Olha ele. Olha lá. Ele não sai do ninho não, tá vendo? Não sai, olha. Não importa o que aconteça, ele morre ali, mas não sai. Não mandou aqui pra matar nenhum passarinho, ele desvia. Tá vendo? Olha lá, ó. Não sai, fica lá. Deixa o coitado, bebê. Deixa ele ir e vambora. Ela não sai. Deixa o coitado. Deixa ele ir e vim. Deixa ele ir e ir. Só marcando para passar o veneno depois no piloto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.